Eita que o ano de 2021 chegou e as vizinhas continuam no mesmo lugar. Língua de tracajar, fofoqueiras, costumar conta da vida dos outros. E tem a vida mais suja do que pau de galinheiro. Olhando as minhas redes sociais e falando que não é certo, eu posso dar uma foto sentada em cima do fogão, querida. O fogão é meu e eu ainda vou tirar uma foto em cima do ventilador, em cima da geladeira, fazendo aquele carão engraçado. Sentar em cima do fogão e postar uma foto não pode não. Mas em cima de uma anaconda e ainda ficar com aquela gemessão do satanás. Isso pode, né, querida? Vamos fazer o seguinte, fica curtindo aí suas anacondas e deixa eu com as minhas fotos. Nem eu mexo com as suas anacondas e nem você implica com as minhas postagens. Vamos combinar assim? Abala meu psicológico!